Boa noite, meu nome é Pedro Vitória de Santos e Silva, sou da turma 8.2 da manhã. Minha professora diretora é a Márcia Terezinha, professora de ciências. E bom, o tema do meu trabalho é sobre super heróis. E a pergunta principal dele é por que eles trazem tanto sucesso? É uma, tipo, algo que eu acho que nunca, não tantas pessoas param pra se perguntar isso. Mas quando perguntam, é algo que, tipo, pô, por que eu não pensei nisso antes? E pelo que eu pesquisei bastante, cada pessoa tem a sua opinião, entende? Não é um trabalho que ele vai levar a mesma opinião. Tipo, meio que cada um tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de se inspirar, de se explicar no trabalho, de se explicar na pergunta, né? Mas uma coisa que eu pude ver é que todos se identificam como um super herói, ou todos se identificam como ter um poder, ou já pensaram que tem um poder, sabe? E eu achei um trabalho bem interessante, por causa que um trabalho que eu gosto, super heróis, eu sempre gostei de olhar desenho. Apesar de estar com 15 anos, eu sempre vou gostar de olhar desenho. Eu acho que não é pela idade que tu vai parar de olhar desenho. Tipo, eles trazem felicidade, eles são divertidos, eles são alegres. E mesmo com, sei lá, estando adulto, estando idoso já, tu vai se imaginar como naquele personagem, entende? E por isso que eu escolhi esse trabalho. Ele é bem legal, eu li bastante sobre ele. Porém, eu não botei muita coisa que meio que, tipo, não coube muito. E é mais ou menos isso mesmo. Cada um tem a sua opinião, ele não tem uma opinião certa pra isso. E eu gostei bastante de fazer sobre esse trabalho aqui. É, a justificativa desse trabalho, porque ele realmente foi muito bom. Tipo, eu fiquei, acho, umas duas semanas só estudando ele, assim, ao bom tempo, já. Lendo e tal, revista, eu comprei mais todas as coisas sobre isso e tal. E é bem legal mesmo. E eu espero que vocês gostem do meu trabalho. É isso aí. Muito obrigado, tenha uma boa noite.